Então, eu tava numa reunião chata pra burro, pra discutir, ah, sei lá o que, não tava prestando atenção. Aí, burro! Parecia um concurso de feiura, só que todos estavam ganhando. Um cara tava tipo, então atirei nele. Aí atirei no outro. Atirei em mais dois só pra garantir. Eu dei, eu dei tiro pra caramba, pra ser sincero. Aí, eles destruíram minha loja favorita. Quer dizer, tem aquela barraquinha de pão de queijo? Tô desviando do assunto. Olha, resumindo, eu parti pra cima. Aí eu pensei, tá no papo. Saca? Quando você tá lá, você tipo, essa tá no papo. Mas, cara, não tava nem um pouco no papo. Só tá no lá mesmo pra entender. Bom, melhor voltar pro trabalho. Não dá pra tomar um azinho em paz. Tô indo.